Música Fica sempre um pouco de perfume Antes de ser atacado, ele falou alguma coisa de medo com você? Você estava sofrendo alguma ameaça com você? Nunca, nunca Até porque ele, como ele é taxista, ele estava acostumado a carregar esse tipo de pessoa também Ele carregava, ele andava com o pessoal, fazendo corrida para esse pessoal Provavelmente ele, que até por informação... Cuidado, né? Até, é E também como ele era, acho que por fato de ser SPM também, né? Muita gente sabia disso, o pessoal respeitava e ele acreditava que tinha esse respeito, eu acho, na minha opinião, assim E por aí foi, acho que a própria pessoa, essas pessoas mesmo que tramaram para ele, sabe? Porque ele, apesar de ele ser uma pessoa mais simples e tal, ele sempre andava bem arrumado e tal Cordão, essas coisas, chamou a atenção dos vagabundos e partiu daí, sabe? E infelizmente tem um menor no meio, tem menores no meio, né rapaz? É, tem o menor, né? Exclusive dois são irmãos de par de mãe E um deles a gente já ajudou já, até não morrer Que isso, é mesmo? É Poxa, isso é pago de uma forma covarde, né? É Eu mesmo, pessoalmente, fiz campanha para ele Para um deles sobreviver, sabe? O que foi baleado no pescoço? Exatamente Eu já estava planejando saltejar Aí o menino foi, pegou o número dele Aí nós foi, ligou nele, ele foi e chegou Só que aquele menino que está ali no canto também, nem participou, não Aquele ali, o David, não tem nada a ver, não? O Teilo dele? Não tem nada a ver, não O Teilo não tem nada a ver, não Aí estava eu, o Gabriel e o outro irmão meu Aí nós pegamos o carro e foi para o sentido recanto das Palmeiras Aí de lá nós trocamos a rota e foi para o Petrópolis Do Petrópolis nós soltamos ele, colocamos no carro do porta-mala E levamos ele lá para a Bucânia Aí lá nós amarramos ele, amordamos só a boca dele Está batendo nele, tem marcas de ferimentos, não? Tem o Gabriel Baton morroso na testa dele assim E deu várias bicudas na perna dele Está arrependido, garoto? Ah, eu estou, né, porque eu também não queria participar desse treino Eu fui brigado a participar desse treino, acompanhei também Não tem nada a ver, não O Iago deu ideia lá Que é tal de Biel e o Vildo Salles está envolvido O que é a polícia que te conduziu? É porque eu tenho a mesma treca que eu acostumei que o Vildo Salles Ah, você tem um problema Eu tenho a mesma coisa Aí os policiais estão atrás do Vildo Salles Aí na caixa, o Vildo libera aí, eu não tenho nada a ver não Esse outro que tem problema, igual o que você tem, ele também é adolescente? Não, ele é de maior também O crime teve a participação de um adolescente de 15 anos Que, conforme nossos levantamentos Ele foi, de certa forma, levado ao local do crime Pelo seu irmão mais velho, maior Chama Vitor Que, neste momento, já é considerado foragido E, juntamente com outros indivíduos E, lá, antes de executarem a vítima Eles contrataram a corrida Acionaram a vítima E, durante a viagem, anunciaram o assalto E resolveram, por bem, amordaçar a vítima Que já era uma pessoa idosa 71 anos de idade E abandonaram a própria sorte Depois de muito a terem agredido E a deixaram amarrada Em uma árvore Em meio a um matagal Na mata de Coronel Fabriciando Numa região Entre A Ipatinga E Timóteo No sentido da estrada nova Que liga Ipatinga A Timóteo Na BR Em sentido da Belo Horizonte A vítima foi duramente agredida Foi espancada O que é incomum Até mesmo Pela crueldade Contra uma vítima De 71 anos de idade Então, nós passamos A buscar Uma outra motivação Que não justificasse Mas, talvez, explicasse A revolta dos autores Traçando o perfil da vítima Nós podemos constatar Que a vítima Ela tinha o hábito De sair com mulheres jovens Adolescentes E isso Incomodou Alguns dos autores Tendo em vista Que a vítima Teria saído com a irmã De um dos envolvidos Que era uma adolescente De 15 anos Após ela ser amordaçada Ela foi duramente agredida E espancada E, infelizmente Ela teve uma morte trágica Ela sofreu bastante Menar-me Andar-me